Ok? Já deixa o teu like, se inscreve no canal, vamos para o vídeo! E aqui pessoal, não mostra só o centro da cidade não, vou mostrar para você um bairro bem tradicional aqui, Parque Dom Pedro, aqui é o Dom Pedro 2, tem o Dom Pedro 1, e eu vou mostrar para vocês aqui ó, para você ter uma ideia como que são as caras aqui, olha aí ó, mais um pouco aqui do bairro para vocês, e a gente vai mostrando para você, tem lojinhas também, em suas lojas né, Olha aí ó, a maioria das casas aqui é parecido com chacra né, gosta de plantar muita coisa, Esse bairro aqui pessoal, tem um lago, tanto no bairro como na cidade, tem esse cuidado, a cidade de Umarama pessoal, olha aí só, olha que maravilha aqui ó, olha aí que beleza ó, tá vendo ó, churrasqueirinha, lá em cima tem mais outra, ali tem mais duas, tem esse lago aqui ó, olha aqui, maravilha, pessoal tá pescando ali, como você pode ver, olha lá ó, pessoal pescando de boa, Aqui no Parque Dom Pedro, Parque Riviera tá aqui de trás, aqui para trás desse morro aqui gente, tá cheio de bairro, vários bairros, aqui é ó, ali é um lugar de lazer, tá vendo ó, tem para o pessoal caminhar, É tipo um bosque ó lá ó, puxando para você ver aí, tá vendo ó, tem as trilhas ó, é um bosque ali, aqui nesse bairro chamado Parque Dom Pedro, Tem um e dois, aqui é o banheiro, nesse azul, e eu vou estar mostrando para você que a cidade de Umarama gente, tem esse lado maravilhoso que é o cuidar da natureza, como você pode ver ó, no meio de alguns bairros ó, como você pode ver, aqui é o ouro branco, tem, é esse lado aqui ó, tá vendo ó, bem cuidado ó lá, pegou um peixe lá ó, tá vendo ó, tem essas árvores que o pessoal planta ó, não sei se dá para ver aí, deixa eu puxar um pouquinho mais no zoom, tá vendo ó, tá vendo ó, tem as árvores que o pessoal planta para manter né, a natureza, e eu vou estar mostrando para você, aqui ó, eu vou descer aqui agora, e eu vou estar mostrando para você, é um pouquinho mais adiante, a área também que eles conservaram né, para lazer, e eu vou estar mostrando para você, todo esse cuidado, que tem aqui com a natureza, é a cidade envolvida na floresta, é muito, muito legal isso aqui gente. Olha aí que lindo pessoal aqui ó, a avenida, que sai de frente aqui ao lago, como você pode ver ó, tem os banquinhos do pessoal sentar aqui, tem o pessoal fazer lazer ali, olha aí, o pessoal estão pescando aqui ó, Parque do Curuvi pessoal, olha aí só, que legal. Como eu mostrei para vocês, aqui para baixo, tem casa, e aqui está a avenida, aqui está o parque, aqui é a entrada ó, aqui é a entrada do Parque do Curuvi, dando um giro aqui, aqui fica as ruas de acesso. Então vou mostrar aqui para você, descendo aqui ó, para você ver, aqui tem ponto de ônibus e tudo pessoal. Olha só. Aí ó, tem esse bosque aqui, está vendo ó, ponto de ônibus. Olha aí ó. Você está conhecendo um bairro aqui no estado do Marão, olha mais um aliás, olha só, aqui é um outro posto, está vendo ó. Aqui sobe na avenida ó. Está vendo, tudo isso aqui divide o parque Dom Pedro 1 e 2, nós estamos no 2. Daqui a pouco, aliás, nós estamos no 1, daqui a pouco nós vamos para o 2. Olha o barulho da natureza, está vendo ó. E essa árvore aí com essas flores lindas, olha isso gente, olha isso gente, que lindo. Barulho da natureza em plena cidade ó. Tem um bosque de um lado, bosque do outro. Nós vamos agora para o parque Dom Pedro 2. Nós estávamos no 1. E é aqui. E nós vamos lá para o 2 agora. Olha aí pessoal, aqui vai descendo para o lago. Aonde nós estávamos. E aqui, como você pode ver ó. Tem uma passarela que passa de um parque para o outro. Lá embaixo tem a avenida, aqui tem uma passarela ó. Está vendo? Ali já é outro bairro ó. Aqui é um bosque, como você pode ver. A cidade está aqui ó. Do lado de cá. Olha o mercado lá ó. Olha aí. Lá embaixo tem um postinho, postinho de saúde. Tem um crás. São dois bosques aqui ó. Já tem esse primeiro aqui. Aí depois aqui do postinho. Já tem outro bosque. Nós vamos indo para lá agora. Você vê que ele continua para andar ó. E tem esse ponto de ônibus aqui. Passa ônibus aqui. E aqui fica a divisão dos dois bosques. Tem esse bosque aqui. E tem esse outro bosque aqui ó. Está vendo? Está vendo? E a cidade hein. Os dois bairros estão bem no meio ó. E nós estamos aqui agora na avenida do outro lado do bosque. Olha só. Aqui já fica o Dom Pedro 2. Aqui é o Dom Pedro 2 ó. A passarela está ali onde eu mostrei para vocês. Passando agora. Aí tem esse campo de futebol. Que no final de semana aqui fica lotado de gente jogando aqui pessoal. Olha que legal. Além de ter o lazer do lago que está bem aqui ó. Está bem aqui na frente o lago. Tem também esse lazer aqui para os jovens. Bem no meio aqui do bosque ó. Criaram esse espaço. Você vê tem outro bosque aqui ó. E dá um giro nesse aqui. Aí divide o bairro. Bem para lá tem a avenida né. Bem aqui em cima tem a avenida. Mas tem esse espaço aqui de mata. Esse outro espaço de mata aqui. Como você pode ver ó. Está vendo? E vai dividindo. Aqui tem. Aí as casas estão lá embaixo. Como você pode ver. Vou mostrar lá no final aqui ó. Um outro bairro que não deu para ver por causa do morro. Mas daqui dá para ver a pontinha dos prédios lá. Está vendo? Olha aí ó. Pontinha dos prédios. Lá naquele morro de onde eu estava era baixo. Não deu para mostrar. E a gente vai mostrar mais um pouco agora. Só para você entender. Um pouco da dinâmica aqui. Desses bairros. Dom Pedro 1 e 2. Olha só pessoal. E aqui como você pode ver. Já é o final do Dom Pedro 1. Olha. E aqui já entra o Parque Riviera pessoal ó. Olha aí só. Parece uma chacra né. Cheia de manga. Olha. O Parque Riviera aqui. Como você pode ver. Já tem. Construções. Olha as construções aqui no Parque Riviera. Aqui ó. E ali já está. Jardim das Graças 1, 2 e 3 pessoal. E lá no final. Parque das Nações. Olha aí ó. Olha aí que beleza. Eu vou me despedindo aqui do vídeo. Espero que tenha gostado. Fique com Deus. Forte abraço. E até o próximo vídeo. Tchau.